Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. Você vai ficar por dentro do que rolou na Semana Jurídica da Unisanta, promovida em parceria com a OAB Santos, em a solenidade de entrega de carteiras da OAB, que homenageou o presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Você confere ainda a entrevista coletiva com o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio Lamacchia. Acompanhe! No dia 9 de agosto, o presidente da OAB Seccional de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, esteve em Santos para uma série de eventos. Durante a tarde, ele se reuniu com o presidente da OAB Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues, e com diretores da subseção. Na sequência, participou da solenidade de entrega de carteiras da Ordem aos novos advogados e estagiários e fez ainda um discurso emocionante, encorajando os novos profissionais. A cerimônia também contou com uma homenagem ao presidente da OAB São Paulo, outorgado com a Láurea de Reconhecimento pelos serviços prestados à Advocacia. Em seguida, o presidente da OAB São Paulo, que também é professor emérito na Unisanta, participou da Semana Jurídica promovida pela Universidade, em parceria com a OAB Santos. Marcos da Costa ministrou palestras sobre o papel da OAB na construção da democracia brasileira. Para voltar aqui no Santa, que se tornou a minha faculdade, eu recebo o título com muita honra do professor emérito aqui da faculdade há um ano atrás. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui hoje, falando para os estudantes de direito, contando um pouquinho da história da advocacia no Brasil, participação da advocacia em momentos relevantes da nossa história e mostrando que o estudante de direito é vocacionado à construção de uma sociedade mais justa. É alguém que vai ser preparado na faculdade para atender tecnicamente o seu cliente, aquele que vai buscar através dele que a justiça seja feita, mas também é um agente de transformação social. A advocacia no Brasil tem essa característica. Nós fornecemos grandes lideranças para a sociedade e momentos como esse, especialmente momentos como esse, de muita crise, mas a crise que tem como fundamento a falta de ética nas relações públicas e privadas, mais uma vez a advocacia contribui, mostrando para todos que o caminho é o caminho da pacificação. Nós tivemos, por exemplo, ressentimento nesse episódio da greve dos caminhoneiros e foi a ordem de São Paulo que conseguiu dar o caminho para solucioná-lo. É uma demonstração, mais uma vez, de que essa aptidão do advogado de construção de uma paz social é própria e que deve nascer na base da faculdade, simulando os estudantes a isso. Conseguimos aprovar algumas alterações do estatuto da advocacia no Congresso Nacional. Tem outros projetos que nós estamos brigando lá. E a caravana é um movimento nacional. E eu pedi para que, quando foi marcado, os representantes do Conselho Federal virem a São Paulo para fazer a caravana, eu, imediatamente, disse a eles que eu queria que fosse feito em Santos. Por que Santos? Porque Santos é uma terra libertária. Santos é vocacionado à defesa das liberdades. E não há liberdade sem a advocacia e não é possível exercer na prefeitura da advocacia sem as prerrogativas respeitadas. Aqui que vão nascer os novos advogados e as novas advogadas. Eu confesso que eu, em 82, portanto, há 38 anos atrás, 36 anos atrás, eu que entrei numa faculdade de Direito porque o chefe do escritório não trabalhava. Eu era oficiável, eu era um escritório de advocacia. O chefe do escritório, titular do escritório, me incentivou a fazer Direito. Eu, quando entrei na faculdade, como eu não tinha referência na minha casa, para mim era algo muito distante. E foi na presença de um representante Robin. Na primeira semana, uma semana como essa, o diálogo com ele, ver alguém que representava aquela entidade mágica. Em 82, nós falamos da época da ditadura militar. Aquele dia eu tive a confirmação de que eu tinha escolhido o caminho certo. Então eu gosto muito de estar nas faculdades como um todo. Eu procuro sempre falar com os estudantes, dar esse testemunho. E a dizer a todos que a formação na faculdade, como eu disse, é uma formação técnica, mas também é uma formação humanista. Fazer com que o estudante passe a olhar o ser humano de uma forma diferente. Afastando qualquer tipo de preconceito racial, econômico, social, enfim, de qualquer natureza. E buscando sempre olhar o ser humano na sua maior essência. Aliás, o Papa Paulo VI dizia isso. O advogado é aquele que tem, ao lado do sacerdote, essa capacidade de olhar o ser humano, conhecer o ser humano na sua mais profunda essência. e os seus defeitos, é verdade, mas especialmente as suas virtudes. Nós fizemos a entrega na UAB de Santos, uma parte para advogados, mas uma parte significativa das carteiras para os estagiários. E foi possível, então, a gente dar essa palavra também, sempre de incentivo. O estudante, a faculdade sempre é um período mágico da vida. E o maior que seja o tempo que a gente deixa a faculdade, a gente nunca esquece esse momento, sempre com muita saudade. Constituímos amigos e carregamos para o resto das nossas vidas. Elaboramos essa semana jurídica com muito carinho para os nossos alunos e para os convidados. Mas com o apoio da UAB, certamente, nós tivemos um êxito maior, até na divulgação, na estrutura, na logística da montagem do evento. E, como sempre, recebemos grandes nomes aqui do cenário jurídico nacional. No primeiro dia, tivemos o professor Wagner Balera, da PUC de São Paulo, um aclamado professor de direitos humanos, de previdenciário. No segundo dia, tivemos o professor José Wilson Gonçalves, juiz de direito aqui, da Quinta Vara Civil de Santos, passando pelo novo Código de Processo Civil inteiro. No terceiro dia, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Guilherme Nucci, que é aclamado professor da PUC de São Paulo também, autor de grandes obras jurídicas na área de direito penal, processual penal. E que os alunos sempre gostam muito, né, de ter esse contato com grandes autores. E, hoje, o doutor Marcos da Costa, né, que já é nosso querido, conhecido aqui da Casa Azul, que já não é nem a segunda vez, já passou aqui por várias, em várias oportunidades, mas sempre trazendo uma mensagem muito especial para os nossos alunos. E, amanhã, nós encerramos com a Tabelian Fernanda Camargo Penteado, que vai falar um pouquinho sobre a advocacia administrativa. Então, acho que os alunos aproveitaram muito, tiveram contato com grandes advogados, com grandes juristas, e foi muito proveitoso, com certeza. Eu, em primeiro lugar, gostaria de enaltecer a figura da UAP. Por diversos momentos, desde a história da instituição, estamos a ela ligados, na formação profissional, mais que isso, na conscientização social, política, humana, o que faz com que, cada vez mais, o formado por esta Casa tenha, na UAB e na Unisanta, um polo de apoio para a sua formação, para as suas reivindicações, para os seus anseios, para os seus posicionamentos enquanto cidadão. Então, quero enaltecer hoje a figura do presidente Luiz Fernando. Íntegro, ético, compromissado, engajado, aquele seu jeito sereno de ser, mas sempre pronto para dar um gesto, um apoio, um incentivo, enfim, seja ele de que natureza for. E isso é o retrato hoje, nobre. Você é realmente dirigido na participação de todos os seus integrantes. Hoje, neste ato, quantos advogados de renome aqui estavam? Advogados que representam comissões, conselheiros, novos e antigos já veteranos. Então, é essa pleia de que hoje nós queremos cumprimentar pelo trabalho da sua diretoria, da sua presidência, e mais que isso, pelo que ela representa em termos de trabalho consubstanciado na nossa região. E também a semana jurídica. Eu acho que tivemos grandes estrelas aqui, todas elas com papel, com uma dimensão que aqui foi apresentada. Eu acho que isso dá um colorido, oxigena o curso, porque retira da sala de aula, faz com que ele tenha essas vivências, escute, possa dialogar, possa retirar suas dúvidas, né? Mas, meu Deus, mas é aquele... Eu venho aqui, é aquele mestre que eu tenho livro, que eu aprendo na doutrina com ele. Sim, ele está aqui com você, né? Então, eu acho que essas oportunidades, a gente chama essas janelas de oportunidades, são crescimento, né? Que você vai se fazendo ao longo do curso, você vai tendo experiências, isso às vezes dá um insight, mas, meu Deus, eu escutei isso aquela vez. Quantos, quantos aqui se formaram nesses trabalhos que estão aqui apresentados. Nós tivemos a amostra de iniciação científica, então, temas inéditos. Eu acho que isso é o reflexo do compromisso desta casa, do seu corpo docente. Quero aqui enaltecer o trabalho, o professor Acauí, o professor Norberto, o professor Luciano, tantos professores aqui de destaque, juízes, desembargadores, enfim, que nós temos aqui no corpo docente. Essa notoriedade é fruto exatamente desta qualidade que é quem... Então, parabéns, parabéns a todos. E que na próxima vez também possamos estar juntos. Tantos projetos novos estão aí sendo semeados, Então, tenham aqui também, na Casa Azul, esta grande parceira para grandes anseios e grandes voos. Nós estamos na 22ª Semana Jurídica e eu acredito que a cada período nós estamos trazendo, não menosprezando as demais, mas aprimorando cada vez mais, conseguindo convidar especialistas, profissionais, advogados, que sejam de destaque na nossa sociedade e principalmente com grandes atuações no Brasil. Não só da área jurídica, como advogados, como aqueles que representem a classe pública em vários dos seus segmentos. Isso faz com que o nosso próprio professor e principalmente o nosso alunado consiga ter experiências diferenciadas através de uma interação muito interessante, porque através das palestras que são dadas, os próprios alunos, ao final de cada uma delas, eles conseguem interagir com cada um dos palestrantes. Acima de tudo, também com o apoio da subseção. O doutor Luiz Fernando conseguiu, o presidente da OAB conseguiu fazer com que não só na Unisanta, mas nas faculdades de Direito, a OAB se aproximasse ainda mais. E com isso, há uma grande chance dos próprios integrantes da Ordem. Mas, acima de tudo, com a chancela da OAB, nós estejamos conseguindo evoluir e avançar bastante. Seria imprescindível, como está sendo feito, sem a chancela da subseção, mas, acima de tudo, a participação direta, não só da presidência, como todos os órgãos relacionados à subseção de Santos, a participação na semana jurídica e em outras questões. Para aqueles que até não tenham ainda conhecimento, é importante frisar, pela forma inédita, com que a subseção Santos celebrou um contrato já há quase três anos, dois anos, com a alta direção da Unisanta, concedendo descontos e benefícios, não só advogados, como a familiares, filhos dos advogados, fazendo com que esses descontos fossem não só para cursos superiores, mas desde o colégio, passando a cursos de pós-graduação, mestrado. Então, é uma importante conquista da subseção Santos, que foi feita através da gestão do doutor Luiz Fernando, onde ele lutou bastante para que a Universidade conseguisse estender os seus benefícios, criando exatamente esse apoio a todas as famílias, quando também temos um desconto especial, exatamente concedido à subseção de Santos, que depois, posteriormente à celebração desse contrato, vieram todas as demais subseções inerentes à Baixada Santista. A Unisanta tem uma parceria antiga, o curso já foi criado justamente consultando a OAB, fazendo com que o seu currículo fosse diferenciado de acordo com o anseio desse importante órgão nacional e que é um balizador na justiça e no direito. Então, essa parceria antiga com outros ouvintes, mas este ano nós temos ainda um plus, esse apoio do OAB tão importante que faz com que esse diálogo dos profissionais, daqueles que estão, que fazem os livros, fazem a ciência, junto com o nosso professorado que é tão capacitado, possa realmente haver esse debate, que é o cerne do OAB, é o cerne da universidade, é um lugar onde as ideias podem ser colocadas, a gente visando um Brasil melhor e é isso que o Brasil precisa nesse momento, que essas mentes importantes, aqueles que amam a educação, amam o direito, se coloquem a serviço do Brasil e com a responsabilidade que todos nós temos, o Brasil somos todos nós. Durante o evento, a direção da Unisanta foi homenageada com medalha comemorativa aos 85 anos da OAB Santos pelos inúmeros trabalhos prestados pela Unisanta na área jurídica. A universidade firmou ainda uma parceria inédita no país, que dará aos alunos da Faculdade de Direito a oportunidade de estagiar no Instituto Nacional do Seguro Social. O intuito da participação do INSS na semana jurídica é a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o INSS e o Santa Cecília. A instituição de ensino cede estagiários para atuarem nas agências e nos serviços do INSS. As agências, há dois meses atrás, até abril, digamos assim, elas funcionavam no modo antigo, funcionava-se com papel. O segurador agendava o pedido do seu benefício e levava os documentos à agência. Quando ele chegava na agência, toda aquela documentação era analisada, era xerocada e era analisado aquilo no atendimento. Toda a documentação era um excesso de papel. Hoje, com a digitalização, com o INSS digital, essa etapa acaba. O que acontece? O segurador entra na agência, agenda, é criada uma pasta virtual com o escaneamento de todos os documentos e essa pasta virtual é analisada em um outro local. A nossa intenção, com a vinda dos estagiários do Santa, é colocá-los no primeiro atendimento ao segurado, fazer a recepção do segurado e o primeiro atendimento com a digitalização dos documentos que o segurado vai apresentar. Além de despertar nos estudantes o prazer pelo direito previdenciário, eu sou suspeito porque eu tenho 36 anos de casa. De início, seriam quatro estagiários de direito. Eles vão fazer essa primeira interface com o segurado. A intenção seria abrir até a possibilidade de outras áreas de ensino estarem atuando. Mas, com a virada do sistema de trabalho passando a ser digital, a gente acredita que, além do conhecimento técnico de informática, eles vão adquirir a prática previdenciária do dia a dia. um convênio muito importante que já vem sendo trabalhado há muitos meses e ele é um convênio inédito no Brasil. A Unisanta é a primeira instituição de ensino superior que tem um convênio desse porte com a Autarquia Federal que vai proporcionar para o nosso aluno, para o nosso estudante de direito uma experiência prática ímpar. Esse aluno que for selecionado para esse estágio vai ter acesso a informações, a banco de dados, vai ter uma vivência, uma experiência prática dentro da autarquia que a gente não consegue passar nas carteiras acadêmicas, não é? E, sem contar, que também do ponto de vista social, a gente vai ter um atendimento diferenciado, por alguém que tem uma base jurídica, alguém que está cheio de energia com essa vontade de colaborar para o melhor atendimento nas agências. Quando esteve em Santos no final do mês passado, junto com a Caravana Nacional das Prerrogativas, o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio Lamacchia, participou de coletiva de imprensa. Durante a entrevista, Lamacchia pediu respeito ao trabalho de advogados e advogadas, abordou temas como as eleições e as fake news e comemorou a aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de lei que criminaliza as violações de prerrogativas profissionais da categoria. Confira como foi a entrevista. Bom, primeiro, o papel da ordem é fundamental, e eu tenho dito, inclusive, que nós temos uma chance ímpar nesse momento, que é de usarmos a maior arma que nós temos, que é exatamente o voto, o poder dever do voto. E a pergunta é muito boa, até porque me oportuniza trazer um tema que eu tenho tentado trabalhar com ele, que é exatamente a conscientização das pessoas hoje. as pessoas têm falado muito em voto nulo e voto branco. Isso é um verdadeiro absurdo, porque nós não vamos mudar o que está aí hoje a partir de uma omissão nossa. Nós só vamos mudar todo esse cenário que nós vemos na política com uma participação efetiva, com o voto consciente. A Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente, vai lançar, estará lançando uma campanha que tem o viés direto exatamente para isso, ou seja, para o voto consciente, chamando a atenção da sociedade para a importância do poder-dever do voto nesse momento. Voto não tem preço, voto tem consequência. A consequência de uma escolha mal feita é exatamente isso que nós temos visto hoje no Brasil. Eduardo Cunha, Paulo Maluf, Delcísio do Amaral e tantos outros não chegaram lá aonde chegaram por acaso. Chegaram lá porque foram colocados nessas posições por nós, pelo eleitor. Então, o eleitor, quando ele reclama da política, ele tem que ter a visão de que nós não podemos criminalizar a política. Nós precisamos, sim, de homens e mulheres que atentem efetivamente para o nobre papel que tem que ter aquele representante do povo. A Constituição Federal diz isso, o poder emana do povo e, portanto, nós temos que ter essa consciência nesse momento ao exercermos o nosso poder-dever no ato de votar. Além dessa campanha pelo voto consciente que a Ordem dos Advogados do Brasil lançará nacionalmente, todas as nossas seccionais, as 27 seccionais da UAB estarão também desenvolvendo essa campanha, conscientizando o cidadão. Nós vamos, mais uma vez, o que já fizemos agora no último pleito municipal, lançar aquele aplicativo contra, ou aplicativo que ajuda, que auxilia as pessoas, principalmente quando se verifica algum ato ilegal no contexto político. Utilização de máquina política, utilização de recursos indevidos. Esse aplicativo estará à disposição de toda a sociedade, fomentado por mais de mil subseções da UAB, onde cada cidadão brasileiro que detecte alguma coisa que seja ilegal no contexto da política eleitoral e partidária, ele terá o aplicativo para fazer a denúncia e a UAB encaminhará aos órgãos competentes e fará também o acompanhamento do que será feito. O aplicativo, ele tem esse viés que é a facilitação efetiva, que nós vamos ter, para que todo cidadão, para que todo eleitor possa, daqui a pouco o eleitor está verificando alguma situação lá que lhe induz uma ideia de que haja utilização de caixa 2 de campanha, ele entra no aplicativo da UAB e já, automaticamente, através do celular mesmo, ele está fazendo aquela denúncia. Ele vai poder filmar, ele vai poder tirar uma fotografia e encaminha para a UAB. E a UAB vai se responsabilizar pelo encaminhamento desta denúncia aos órgãos competentes. Eu, há poucos dias, participei, inclusive, de um debate no Supremo Tribunal Federal, no CNJ, com a ministra Carmem Lúcia e com outros palestrantes e painelistas, onde eu afirmei ali que nós temos hoje, nas fake news, uma preocupação muito grande, porque ela pode, de fato, alterar o resultado de uma eleição a partir de notícias falsas. Isto não é bom para uma democracia, não é? Nós temos que ter a visão de que a democracia precisa de notícias verdadeiras e que nós precisamos todos, enquanto cidadãos brasileiros, termos a visão de responsabilidade neste momento para também combatermos e não repassarmos notícias falsas. porque isto pode, de alguma forma, alterar o pleito eleitoral. E é tudo que nós não queremos hoje. Nós precisamos de uma depuração na política. Isto é fato, isto nós temos dito em todos os locais aonde a Ordem dos Advogados do Brasil possa chegar. Mas nós precisamos disso feito de forma inteligente e responsável. As fake news, hoje, elas, de uma certa maneira, agridem a própria democracia. A questão do detector de metais, nós vemos invariavelmente nos foros esta linha de exigência para que o advogado tenha que passar pelo detector de metais e daqui a pouco o juiz, o promotor, o serventuário não tenha que passar. Inclusive, nós temos casos em determinados foros aonde os terceirizados do Poder Judiciário são dispensados do detector de metais ou de passarem pelo detector de metais e o advogado, quando chega ao foro, tem que passar. E o que nós temos dito é que se essa exigência é uma exigência pela segurança, todos devem passar. Sejam juízes, sejam promotores, sejam advogados, sejam servidores, enfim, todos deveriam passar. Aliás, isso já acontece nos aeroportos. Então, isso tem que ser visto dessa maneira. Quando a ordem defende a presença obrigatória do advogado, a UAB está fazendo isso com a visão clara de que nós não estamos trabalhando de maneira corporativa e sim com uma visão de defesa do próprio cidadão. O presidente Marcos agora foi muito feliz quando explicou, inclusive, a vocês. Uma pessoa que chega num processo desses de conciliação sem que tenha um advogado ao seu lado para lhe indicar qual é o seu melhor direito, ela muitas vezes é induzida em erro e pode abrir mão de direitos seus que ela jamais abriria se estivesse orientada por um advogado. Aliás, essa é a discussão que se trava desde a época dos juizados especiais ou juizados de pequenas causas quando nós dizíamos da necessidade da presença do advogado. Se nós pegarmos uma parte que tem um advogado para lhe auxiliar e pegarmos uma outra parte que esteja sem o advogado, sem dúvida nenhuma, o cidadão que não estiver acompanhado de um advogado, ele corre um risco muito maior do que aquele que está acompanhado por um profissional da advocacia. Nós estamos fazendo na Comissão Nacional a partir das comissões estaduais um levantamento de todos esses casos de violência com advogados. Nos últimos tempos isso cresceu muito, inclusive com o assassinato de advogados, e isso está preocupando muito a OAB. Então, nós estamos fazendo esse levantamento para sabermos exatamente, ou buscarmos saber exatamente, quais foram os encaminhamentos dados em cada um dos estados e, acima de tudo, quais foram as motivações para estes crimes contra a advocacia. Porque a maior parte desses crimes, eles têm a ver exatamente com o exercício profissional do advogado. Isso preocupa muito, porque nós vivemos numa democracia, num Estado Democrático de Direito. Se nós passarmos a conviver com isto, alguns dizem, inclusive, que há determinações ou inclinações que envolvem facções criminosas nesse tipo de execução de advogados. Se isto for constatado, é algo seríssimo no contexto da própria democracia que o Brasil vive hoje. Então, isso nos preocupa e é exatamente nesta linha que nós estamos também trabalhando. Queria só também dizer para vocês que, a partir do que nós detectamos desde o início desta gestão, no que diz respeito ao crescimento, ao desrespeito das prerrogativas profissionais da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 27 seccionais, a partir de um trabalho muito intenso aqui de São Paulo, ainda capitaneado pelo presidente Marcos da Costa, nós fomos ao Senado Federal e trabalhamos muito com a aprovação da lei que criminaliza o desrespeito das prerrogativas profissionais. Historicamente, esta é uma luta da nossa instituição, da UAB, mas pela gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nós tivemos a oportunidade de maneira histórica pela primeira vez termos a aprovação no Senado Federal desta lei, que é uma lei importantíssima, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais dos advogados. E agora, recentemente também, tivemos a felicidade de vermos esta mesma lei, que saiu do Senado e foi para a Câmara, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Nós estamos, juntamente com toda autofocacia brasileira, focados na aprovação desta lei, porque esta lei será, sim, um marco na atuação profissional da autofocacia. E nós estamos a um passo de vermos este projeto, esta lei, aprovada no Congresso Nacional. Desde que eu me conheço trabalhando e lidando na UAB, que eu ouço falar sobre o projeto de criminalização do desrespeito às prerrogativas profissionais. Sem dúvida nenhuma, este projeto é um dos projetos mais importantes para a advocacia, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. E volto a dizer, reiterar, nós estamos a um passo de vermos isto concluído, que será a votação definitiva pelo plenário da Câmara dos Deputados e aí depois o projeto de lei vai para a sanção da Presidência da República. De 27 a 29 de agosto acontece o primeiro circuito de palestras e debates da Comissão de Direito Notarial e Registros sempre a partir das 19h. Mais informações acesse o nosso site www.absantos.org.br O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente acesse as nossas páginas nas redes sociais e também nosso canal do YouTube. Eu espero você terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15h. Até lá! A OAB Santos completa 85 anos de história. Uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país merece todas as homenagens. Por isso, a ordem é comemorar. Parabéns, OAB Santos!